Salve, salve, molecão, mais uma vez Seja vontade de me estar Vem pra chutar Se for não tá comendo Daqui a pouco vem, 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 vem Enquanto isso Vem pra outra Ei, ei, ei Acho que não adianta Correr lá atrás Nesse amor Nesse amor Nesse amor Vou calder Quisera que eu cheguei Sem o tempo Desse seu olhar Teu sonhar Teu meu bem Enxeram em outra pessoa E o meu pensamento em você E o seu jeito Te esquecer Enxeram em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível te esquecer O que aconteceu Com aquele velho amor Será que se perdeu Ou se pode Vem ela acabar com o pagode Vem ela Vai acabar com o pagode A nossa união Será que acabou Amor Que fez nosso sol despertar A gente não quer mais parar O velho que enche o ar Amor A gente precisa aguardar Do nosso sol Continuar Amor Que fez nosso sol despertar A gente não quer mais parar O velho que enche o ar A gente precisa aguardar Do nosso sol Continuar A moça quer levar eles Para passar o sol para a casa E eles não querem ir embora Bateu Uma saudade do meu amor E a estrela se chamou E fez a vida o mar E o meu pensamento em que eu Estranho no BBB Vai representar agora E para passar o seu olhar E a pessoa do tempo Sou o meu pensamento em que eu Eu sei que o meu pai vou te perder Eu não queria te receber Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim O sabor do seu brilho É escuro Eu ainda sinto que sou O desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu perdão Salve, salve, molecão Salve, salve, molecão Quero de volta pra mim O sabor do seu brilho Ainda sinto que sou O desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu perdão Agora eles vão passar o som Você já está esperando um tempão Não para Agora eles vão embora Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco a gente vai Agora eles vão passar as minhas